Carnaval do Corovão 2006, patrocínio Prefeitura RioTour, Nestlé, Supermercados Guanabara e Cerveja Itaipava. Carnaval do Corovão 2006, patrocínio Prefeitura RioTour, Nestlé, Supermercados Guanabara e Cerveja Itaipava. Carnaval do Corovão 2006, patrocínio Prefeitura RioTour, Nestlé, Supermercados Guanabara e Cerveja Itaipava. Carnaval do Corovão 2016, patrocínio Preyetem, santa Cr Johns, patrocínio Prefeitura RioTour, Nestlé, Supermercados Guanabara e Cerveja Itaipava. Carnaval do Corovão 2016, patrocínio Prefeitura RioTour, Nestlé, Supermercados Guanabara e Cerveja Itaipava. O saldo nasceu para graça, vai o povo O povo vive mais feliz, vem mais feliz A gente a liberdade, a fraternidade é o país A gente vem em portão, eu sou praça Nasci com os dois, coeta nesse dois O arro da cultura e ação É meu amor, meu amor, me abraça Vem a lei, sonha, vem os cabarets Nasci com o seu país, repete Rebrança, rebrança Vem sonhar, vem os cabarets Nasci com o seu país, nos dá O arro da cultura, é meu amor Pra que, pra que, pra que, pra que Agora não que a fuga, alta, costura Unidade do loucura, ele diz o meu prazer Pra essa ação das flores renascer O seu boca, sobre a luz das estrelas Minha amor, me começa a estar Vamos lá, conhecer É meu amor, meu amor, me abraça O arro da cultura, é meu amor, me abraça O arro da cultura, é meu amor, me abraça O arro da cultura, é meu amor, me abraça O arro da cultura, é meu amor, me abraça O arro da cultura, é meu amor, me abraça Pra que, 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 pra que Eu descobri você Hoje só na tua casa Coração balança E na minha vida Eu vou cantar o meu caralho Eu vou cantar o meu caralho Eu vou cantar o meu caralho Eu descobri você Eu descobri você Hoje só na tua casa Coração balança E na minha vida Eu vou cantar o meu caralho Lula por vitórias Vá com a existência do país Na revolução é o seu abenço Vai o povo viver mais feliz Eu acho o melhor dar Vá com a skin DNA moral dá Bona E você deve encontrar Eu abençoar Eu vou cantar o meu caralho Coração balança Bona do meu caralho Eu dou morno Eu abraço a minha praça Você Vous tempera Eu sou eu Você vem Eu sou o meu caralho Espera que o amor me derrubou E abraçou meu braço Espanha E abraçou meus cafés Férias que aparecem Nós temos o seu país do céu E no amor A dor é a dor É a dor é a dor Para conhecer A dor é o meu perfume É a professora Militar é que o amor é Que é o que eu vou fazer Essa salvação vai ser a ser Militar é que o amor é Que é o que eu vou fazer A dor é a dor É a dor É a dor Que é o que eu vou fazer Vamos sair do meu perfume A dor é a dor Conhecer ela Vem sonhar Eu amo o meu perfume É a dor A fantasia do meu perfume É a dor de novo Hoje só dá por desatado A dor é a dor E no meu perfume Eu tô com o pão, eu tô com o pão, eu tô com o pão, eu tô com o pão A gente tá tomando a mão, a gente vai ver Pessoal de você, hoje, 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 hoje Eu tô com o pão, eu tô com o pão E eu te vi, eu mudei, eu me vejo a história Luta por vitória, vamos ver se tem que eu chorei Na revolução, hoje, o progresso Aí o povo vive mais feliz Eu já vi é na lei, na verdade, na verdade, na verdade, tem que eu vou Hoje, 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 hoje Hoje, 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 hoje Voltam ao futuro, Viral Vem, eu vou Pessoal da praça! Ei, só! Vou me sonhar Quero um jornalês, partiram os alvares do zão Vem, eu vou Sobre as mãos do céu Vem, 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 vem Vem, 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 vem Assim não só vai engançar E vamos Ó, tanto o passo Tem amor, tanto Para conhecer Agora se é pra fora da costura Doe mar, doa, cura Revenindo ao prazer Pra essa salvação em renascer Hoje eu vou pegar Sobre a luz das estrelas Vem, amor, tanto Vem, 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 vem Vamos lá Conhecer a Seja Lançar com o mundo em perca Vai, vem, vem, vem A fantasia de você Lançar com você Hoje eu vou pegar Essa salvação em renascer E Deus, vamos Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vai, vem, vem, vem A fantasia de você Essa salvação em renascer E hoje eu vou pegar Lançar com você E hoje eu vou pegar Vem, 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 vem Em, vem, vem, vem E hoje eu vou pegar Da revolução, da seu progresso Aí o povo vive mais feliz Eu saio de prazer, a fraternidade não nasce Eu te lembro em portão Prazer dos vitores, o arco dos vitores Vamos dar futuro e pensar E meu amor, outra prazer Tem história Eu sou pés, velhos camarés Desce no seu marido, este é meu amor E meu amor, meu braço, meu braço Tem história É os carcês, velhos camarés Desce no seu marido, este é meu amor Volta no braço, meu amor Prazer, prazer, prazer A torre brada com a nossa mistura Unidade, loucura, reduzindo ao marido Pra essa sonda flores renascer Um dia voa lá Sob a luz das estrelas Em amor, outra prazer Vamos lá Conhecê-la Eu sou pés, velhos camarés 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 Me derreve, me derreve E meu boi Me derreve, me derreve Luta por vitórias Pago a residência do país Na revolução, nasce o progresso Vai o povo viver mais feliz Caso a liberdade A fraternidade e a igualdade Esse tempo em conselho Vai o do Corovão 2006 Patrocínio Prefeitura RioTour Nestlé Supermercados Guanabara E Cerveja Itaipava E Cerveja Itaipava